O iFood, ele simplifica, às vezes, esse primeiro passo do empreendedorismo, mas ele não elimina a necessidade de você ter uma boa gestão, né? E aí, não só uma gestão de, pô, quais os produtos, cozinhar bem, ingerir ali, mas também gestão financeira. A gente entendeu que a gente podia ajudar de algumas maneiras, o iFood pagava em 30 dias, né? E aí, a gente percebeu que é difícil você gerenciar seu caixa, você tem que ter um controle, uma gestão muito boa para você conseguir saber, pô, vendi hoje, daqui 30 dias eu recebo. Inclusive, agora no iFood pago, a gente está testando e já tem alguns clientes que já são elegíveis a receber no dia seguinte. Então, também para acelerar e ajudar ainda mais esse fluxo. E esse é o maior interesse que a gente tem, é ajudar os restaurantes a crescerem e a prosperarem. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast para o dono de restaurante, de bares e de delíveres. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, Bernardo Ferrarini, que vem do iFood Pago, com o diretor de crescimento do iFood Pago. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Fala, Marcelo. Um prazer estar aqui contigo. Compartilhar um pouquinho aí do que a gente aprendeu nesses últimos anos com vocês. Para mim também é um grande prazer ter você aqui. E a gente está trazendo uma novidade muito grande aqui nesse podcast. Eu quis trazer vocês o mais rápido possível para que a gente conseguisse falar dos benefícios que o iFood está trazendo. do iFood que eu acho que eu não consigo definir mais o que é o iFood no Brasil. Mas a gente vê o quanto o iFood conseguiu acelerar a gastronomia do Brasil, os serviços de delivery no Brasil. Talvez a gente tenha ganhado aí 10 anos em um ano, 10 anos em três anos. Eu não sei precisar disso, mas a grande verdade é que o iFood acelerou muito o delivery no Brasil. E muita gente que não tinha condição de empreender, muita gente que não tinha condição financeira de empreender, passou a empreender depois do iFood. E o iFood criou vários serviços. Hoje o iFood tem um marketplace de compras, o iFood tem a plataforma de delivery e o iFood acaba de lançar um banco digital, que é o iFood Pago. Me explica um pouquinho qual foi essa ideia, o que o iFood quer trazer com o iFood Pago para o dono de restaurante. Boa, Marcelo. Acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que vem muito desse conceito de o iFood além do delivery. Então, você comentou, a gente está cada vez tentando explorar outras possibilidades, outras frentes de negócio, ajudar outras verticais. E junto com isso, como a gente vai fortalecendo o ecossistema? Porque apesar de a gente ter lançado a marca agora, faz um mês e pouquinho, foi dia 20 de junho oficialmente o lançamento, a gente já vem trabalhando nesse projeto há mais de quatro anos. Então, já é um projeto que vem há vários anos amadurecendo. Ele ganhou muita força durante a pandemia. A gente sabe, putz, a tragédia que foi a dificuldade que foi para tanto empreendedor aqui durante a pandemia. E foi uma época onde a gente tinha... A gente viu a necessidade de crédito dentro das verticais de restaurantes. O acesso a crédito ficou muito difícil. Sim. E o iFood via assim, puxa, a gente também não... A fonte de negócios do iFood são os restaurantes. A gente tem que trabalhar em conjunto, tem que estar ajudando, porque o sucesso do restaurante ajuda o sucesso do iFood. E aí, a gente acelerou muito uma vertical que era fazer empréstimos para os restaurantes e começou nessa fase. Então, a gente em 2020 abriu uma frente grande de crédito. De lá para cá, a gente veio acelerando, já deu mais de um bilhão e meio de reais em empréstimo para restaurantes. Uau! Eu não sabia desse número. Um bilhão e meio. Então, assim, muitos restaurantes, milhares de restaurantes, a gente consegue emprestar todos os meses. Então, a gente consegue ajudar esse ecossistema. Putz, assim, quando a gente olha as dores do restaurante, crédito era uma das três maiores dores dos restaurantes, acesso a crédito no mercado. E a gente tentou ajudar, de alguma forma, nesse segmento. E aí, daí, a gente foi desdobrando outros produtos. Então, aí, a gente foi abrindo contos, foi abrindo diversos produtos. E aí, acabou que, um mês e pouco atrás, a gente lança como um banco digital, né? Acho que amadurecemos bastante nesse período e agora a gente lança como um banco mesmo. Que legal. Eu quero desmistificar algumas coisas aqui. Eu conheço esse projeto do iFood. Afinal de contas, eu trabalho em alguns projetos a convite do iFood e isso me levou a ter um conhecimento maior ali sobre esse projeto que vocês estão criando. Inclusive, eu gosto bastante desse termo que vocês usam, né, ecossistema. O Diego Barreto, que é um grande amigo que se tornou agora CEO do iFood, usa muito o ecossistema, né? O iFood tem um viés de olhar para o negócio de gastronomia como um todo, em várias vertentes, em várias necessidades e você traz uma das maiores necessidades. Eu fiz um podcast, na verdade, dois capítulos anteriores a esse. Você que está assistindo agora, você que está escutando no Spotify, em uma oportunidade, volte no podcast que eu gravei com o Rodrigo Queiroz. A gente falou da importância do fluxo de caixa para o dono de restaurante. E eu, inclusive, citei que, na minha visão, o que quebra um restaurante não é o prejuízo. Prejuízo é, eventualmente, um mês ou outro a gente pode ter e o negócio continua saudável. O que quebra um negócio é a falta de fluxo de caixa. E, muitas vezes, o empresário precisa de uma grana ali para fazer uma compra, para repor ali os insumos e ele não tem nem crédito e nem dinheiro em caixa. E isso, muitas vezes, pode acelerar a falência de um negócio. Como é que vocês enxergam isso e como é que foi essa iniciativa de começar a fazer ali um empréstimo para o dono de restaurante, trazer esse benefício para o dono de restaurante, que é o acesso a crédito, que para tanta gente é tão difícil, né? Olha, eu acho que, assim, é... Assim, gestão é... Quer queira ou não? E aí você conhece, né? E compartilha tanta dica boa com o pessoal. É o coração do negócio, né? Sem dúvida. Eu acho que, por mais que a gente tenha dado como plataforma acesso para facilitar essa entrada no empreendedorismo, antes era difícil, né? Pô, você tinha que abrir um ponto, você tinha que investir em marketing, tinha que fazer uma estrutura, muitas vezes ter um salão. Então, assim, eu acho que o iFood, ele simplifica, às vezes, esse primeiro passo do empreendedorismo, mas ele não elimina a necessidade de você ter uma boa gestão, né? E aí não só uma gestão de, pô, quais os produtos, cozinhar bem, ingerir ali, mas também gestão financeira. E aí, quando a gente enxerga o fluxo de caixa, e aí, sem dúvida nenhuma, é o principal motivo dos restaurantes acabarem não prosperando, né? A gente sabe que uma parte relevante dos restaurantes acaba fechando as portas nos primeiros dois anos. E esse é o principal motivo, a gente entendeu que a gente podia ajudar de algumas maneiras. Então, o crédito, obviamente, é um caminho, mas a gente também percebeu, inclusive, antes da pandemia, o iFood pagava em 30 dias, né? E aí, a gente percebeu que é difícil você gerenciar seu caixa, você tem que ter um controle, uma gestão muito boa para você conseguir saber, pô, vendi hoje, daqui 30 dias eu recebo, como que eu vou controlar isso? Então, a gente também criou, na época lá, a antecipação, ficou um período considerável ali, gratuito para as pessoas durante a pandemia, também como uma forma de ajuda, então, para receber na semana seguinte. Inclusive, agora, no iFood pago, a gente está testando e já tem alguns clientes que já são elegíveis a receber no dia seguinte, então, também para acelerar e ajudar ainda mais esse fluxo. Então, a ideia é que, assim, isso não elimina a necessidade da boa gestão financeira do restaurante, mas ajuda num momento de dificuldade a tapar um buraco, igual você falou, por um mês. Às vezes, sazonalidade impacta restaurante, né? Então, às vezes, putz, é um período que não vende tanto, né? E aí, você precisa acertar o seu caixa temporariamente. Esses produtos financeiros são fundamentais para que bons restaurantes continuem no mercado, continuem crescendo, tendo oportunidade. E esse é o maior interesse que a gente tem, é ajudar os restaurantes a crescerem e a prosperarem. Bernardo, a gente tem mais de um milhão de negócios de alimentação, principalmente, se a gente for olhar para pequenos negócios, a gente tem hoje, em sua maioria, os negócios de alimentação são MEI, são microempreendedores individuais, são pessoas que estão começando uma jornada e eu conheço a realidade dessas pessoas como você conhece também. Essas pessoas, em sua maioria, ou começaram porque ficaram desempregadas, começaram porque tinham uma grande vontade de empreender, mas não tinha grana, não tinha crédito. E essa antecipação, e não só ela, a gente vai falar aqui sobre os benefícios, eu quero aprender, quero escutar de você aqui quais são esses benefícios, mas ter esse apoio ao pequeno no momento que ele mais precisa, que é na validação do negócio dele, essa grana faz muita diferença para o cara, essa antecipação, não ter um D mais 30 e às vezes a gente ter ali um D mais 2, um D mais 7, faz muita diferença na validação do negócio, você concorda? Demais, assim, eu acho que a gente sabe a maior parte em quantidade de restaurantes do iFood é exatamente esse perfil, é o perfil do microempreendedor que está começando, alguns vão prosperar e vão virar grandes restaurantes e vão ter muito sucesso, a gente torce, tenta ajudar para que isso aconteça com todos, mas... E não é incomum, eu conheço vários que começaram no apartamento de casa, tem um grande case que é a JSK Burger, lá de Manaus, os caras começaram no apartamento e hoje se tornaram um dos maiores operadores de delivery do Brasil, mas pode continuar. não, mas eu acho que exatamente esses casos que a gente quer que existam cada vez mais, né, porque, puxa, assim, a gente sabe a importância que é, assim, o empreendedorismo para o país e, assim, acho que quanto mais a gente conseguir fazer que isso não seja a exceção, melhor, né, e eu vejo muito as pessoas, assim, a gente, recebe, a pessoa recebe o repasse na quarta-feira, né, de manhã e quarta-feira de manhã vai no atacarejo, vai fazer as compras, vai abastecer o estoque com o dinheiro do repasse que caiu naquele dia duas horas atrás. Olha o tamanho do impacto do iFood no mercado brasileiro. Eu tenho certeza que o dia que os atacados que dependem de restaurantes mais vendem é na quarta-feira. Na quarta. Porque é quando o empresário tem a grana, ele já está esperando ali. Às vezes o iFood tem qualquer inconsistência e ele demora uma ou duas horinhas a mais para pagar já faz diferença para o empresário, não é verdade? Total, total. Até falando desses atrasos, assim, puxa, não é a regra, mas quando acontece coisas desse tipo, a gente recebe várias ligações falando assim, pô, preciso do meu repasse e tal, senão não vou conseguir abrir no almoço, na janta, né? Enfim, então assim, a gente sabe que o dinheiro é muito contado, né? E que assim, a pessoa não tem. Ah, vou aqui trabalhando, comprando estoque, vendendo para daqui 30 dias eu receber esse dinheiro e a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, por isso que a gente está trabalhando para ter até o repasse em um dia, porque a gente entende que, puxa, quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso e aí, obviamente, a gente está passando por um processo de construção desse novo produto, né? Tem que mudar bastante coisa dentro de casa, mas assim, quanto mais a gente conseguir acelerar, facilita essa gestão, né? Volta para a gestão. Eu acho que assim, se você gerir, fala assim, pô, vendi 100 reais ontem, pô, vou receber 100 reais amanhã ou na quarta-feira que vem e aí, com esse dinheiro, eu vou comprar o estoque, vou fazer... E aí, você vai fazendo isso de uma forma organizada, putz, a chance de você acabar tropeçando, cometendo um erro, diminui. Sem dúvida. Eu acho que esse é o papel aqui que a gente quer, inclusive, quando a gente fala de conta digital, a gente, e aí, todas as soluções, a gente pensa muito, o iFood Pago, ele não nasceu para ser um banco digital para qualquer empreendedor, ele nasceu para ser um banco digital para os empreendedores do mercado de restaurantes. Então, tudo é pensado para esse mercado. E aí, a gente está trabalhando muito agora em como a gente cria uma experiência que ajude o empreendedor a se organizar. Então, numa visão de gestão financeira, de fluxo de caixa, igual você comentou. Então, como a gente consegue dar essa visão de uma forma mais clara, quando ele recebe o quê? Um calendário, tal dia você vai receber tanto, tal dia... Então, para organizar, porque assim, nosso objetivo é facilitar o sucesso deles. Quanto mais sucesso as restaurantes tiverem, melhor para todo mundo, para o ecossistema, negócio e falou. Muito bom, muito bom. Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil. O Brasil tem um mercado ainda muito restrito de bancos. apesar das pessoas não estarem presentes para isso. Quando a gente vai a grandes mercados já desenvolvidos, como nos Estados Unidos, a gente tem 20, 30, 40 grandes bancos. No Brasil, agora, começou a digitalização. E aí, além dos cinco tradicionais bancos, a gente tem Nubank, a gente tem C6, a gente tem Banco Inter e algumas outras opções. O que o iFood pago veio fazer nesse mercado? Por que que vocês resolveram idealizar um banco e o que que vocês trazem de novidade? Afinal de contas, se não tiver novidade, não tem o porquê das pessoas aderirem. E eu já estou louco para saber o que que o iFood pago tem. Cara, eu acho que assim, o mercado, ele é bastante competitivo quando a gente fala no mercado financeiro do Brasil. Acho que quando a gente tem esses pesos pesados, a gente dificulta. E não adianta você entrar nesse jogo para ser mais um. acho que se você quiser ser mais um, você dura ali um, dois anos e acabou. Então, o que a gente falou assim, aonde que a gente entende mais do que esses concorrentes? E aí, a gente falou assim, a gente precisa criar algo que seja complementar a proposta de valor do iFood. Por isso que eu falo assim, a gente não quer ser o banco dos empreendedores brasileiros, das empresas brasileiras, a gente quer ser o banco dos restaurantes do Brasil. E aí, quando a gente fala de restaurante, aí eu acho que a gente consegue ter muito mais conhecimento do que todos esses players. Então, assim, você compara, por exemplo, o crédito. Qual é o segredo do crédito? É você olhar para a operação da pessoa e falar assim, puxa, é uma operação saudável? É uma operação que vai dar certo ou não vai dar certo? Qual é o risco, né? O risco. O banco só quer saber qual o risco. Risco e retorno, né? Exato. Então, assim, eu acho que o grande ponto é que a gente consegue fazer essa conta muito melhor. Muito melhor. Porque a gente conhece, né? A gente vê quanto ele vende no iFood. E outra, que é muito importante, né? Todos os nossos produtos, eles são pensados para usar os nossos dados à frente dos dados do mercado. Como assim? Me explica melhor. Pensa que, por exemplo, quando você vai pedir crédito para o Itaú, igual você comentou, o crédito do Itaú, ele vai olhar para quanto você recebe de dinheiro ali, de caixa, quanto sai, ele vai olhar o seu fluxo de caixa, né? Basicamente. Quando a gente modela, a gente leva em consideração como que é a sua performance no iFood, taxa de cancelamento, qualidade, avaliação de cliente. Então, tem dezenas de itens que a gente fala assim, isso aqui prevê melhor o sucesso de um restaurante do que eu simplesmente olhar para o score dele no mercado, né? Então, a gente consegue aprovar restaurantes que hoje têm restritivo no mercado ou que têm uma nota de crédito que hoje não passaria em outros bancos. Que legal isso, cara. Porque ele acaba tendo uma boa performance dentro da plataforma. E a gente... Como a gente cria uma mecânica onde a parcela é debitada das vendas do iFood, né? Automaticamente. E a gente calcula o que seria uma prestação adequada para aquele parceiro, para não estrangular ele também, né? A gente consegue, com essa inteligência, prever quais restaurantes têm uma chance de sucesso independente de como ele está no mercado. Se ele, pô... É normal, igual a gente estava falando de gestão, você às vezes tropeçar, teve um problema, tem alguma coisa ali, tem um restritivo, uma coisa em atraso, que você está trabalhando justamente para pagar. Para pagar. Né? E aí, se você começa a fazer... Você vira uma bola de neve, você fala assim, pô, eu quero fazer, estou indo bem na plataforma. Preciso de um empurrão aqui para acelerar, isso vai me ajudar a quitar as dívidas, os problemas que eu tive no passado. Se a gente impede ele de dar esse próximo passo, ele nunca vai conseguir ter sucesso, nunca vai conseguir pagar. Então, a gente entende que a performance no iFood, e aí a gente já tem dados para isso, estatísticos mesmo, prevê muito melhor o sucesso do restaurante do que eu simplesmente pegar uma informação de mercado e falar assim, puxa, ele é bom ou não é bom. Então, esse é um dos motivos do porquê que o iFood pago, ele é diferente dos grandes bancos. Igual eu falei, a conta. A conta é integrada dentro da plataforma, você vai conseguir entender melhor os repasses, você vai ter toda uma gestão facilitada, antecipação de repasses também na conta. Além de você ter uma taxa reduzida quando você é cliente do iFood pago, a gente já está começando a fazer a antecipação em um dia, que precisa ter a conta também. Então, vários produtos, agora a gente está lançando, depois a gente pode até falar um pouco mais, aquela maquinona de cartão de crédito, de salão. A gente está lançando várias novidades, todas, todas são pensadas em como que isso vai fazer sentido para um restaurante, e não como que eu pego um produto que funciona para qualquer empresa e forço ou encaixo para vender para qualquer público, para o meio, ou para... Cada um tem suas necessidades, a gente entende que a gente vai ser bom em restaurante. Muito bom. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu aprofundar um pouquinho aqui para ficar bem claro para o operador de delivery, para o cara que usa o iFood, para o cara que vai ter o iFood pago. Olha só. Então, se o empresário tem alguma restrição, restrição pode ser assim, eu tenho algum protesto em um boleto, eu tenho algum atraso na minha conta da Vivo, na minha conta de internet, na minha conta de telefone, e aí, eventualmente, isso foi para algum tipo de protesto, de restrição, e o meu score, que é a minha pontuação ali, frente ao mercado, o quanto eu consigo honrar com os meus compromissos, se eventualmente isso estiver comprometido. Quando a gente vai a mercado buscar crédito, o banco faz uma consulta simples e, olha, deixa eu entender se esse cara é uma pessoa que paga as contas em dia, se ele tem algum tipo de bloqueio, de protesto, e aí, muitas vezes, a gente não consegue aquele crédito. Por quê? Porque a gente tem algumas restrições. Ou o nosso crédito ali é um crédito muito, muito, muito restrito que não vai conseguir me ajudar naquele momento. O iFood, ele usa uma outra métrica para fazer esse julgamento quanto à capacidade do empresário pagar aquele dinheiro que foi captado. Então, o iFood fala, nossa, essa loja vende 20 mil por mês ou, quem sabe, 40 mil por mês, 60 mil por mês, 80 mil por mês. Então, eu sei que esse empresário, mesmo que ele tenha restrições, ele é um cara que trabalha duro, ele é um cara que trabalha sério, ele é um cara que eu sei que tem a capacidade de me pagar. Então, eu posso emprestar esse dinheiro para ele. É mais ou menos essa ótica, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Sim. E com dados que só a gente tem. Então, a gente consegue gerar valor através dessas informações. Cara, que legal. Isso sim, isso é inovação na minha visão. Isso é uma outra forma de trazer benefício e uma outra forma de fazer negócio que favorece o empresário. E eu quero ser bastante honesto aqui, Bernardo. eu vou meter o pé na porta aqui com você. Vou te falar a linguagem do dono de restaurante, o que o cara fala comigo. Marani, você acha que eu devo abrir uma conta no iFood pago? Dessa forma, ele não vai usar os meus dados para fazer um uso indevido. Muitas vezes, o iFood quer que eu fique preso ao iFood ainda mais. O que eu deveria responder para esse cara? Como é que o iFood olha o empresário? De fato, o iFood quer deixar o empresário como um refém do iFood? Ou isso é um mito? Não, acho que com certeza a gente fala de mito e eu entendo a preocupação. Eu entendo a preocupação de, assim, tem restaurantes que eles são 100% dependentes das vendas através do iFood. E eu entendo que isso tem que ser um ponto de falar assim, pô, deixa eu botar na balança e ver o risco disso. O que eu posso falar com muita tranquilidade é que a gente tem um interesse muito alinhado. o iFood ele não tem nenhum interesse quando a gente fala em fazer o restaurante não ser bem sucedido, né? A gente, o que a gente quer é justamente que, pô, eu não, se eu dou dinheiro para alguém, eu quero que essa pessoa, né, essa empresa ou essa pessoa vá super bem, cresça, para conseguir me pagar de volta o que eu emprestei. Então, se eu der o empréstimo e a pessoa acaba... E para o dia que ela precisar de novo, você tem a condição de emprestar para ela de novo. E ainda mais. Porque você sabe que ela vai te pagar, né? E ainda mais, né? Porque aí cresce, isso vai se retroalimentando. A mesma coisa quando a gente fala de... Pô, aí falando da plataforma do Food Delivery. Puxa, o iFood ganha quando o restaurante vende, né? Então, assim, então eu acho que a preocupação ela é válida e eu entendo, mas eu acho que o grande ponto é que o interesse em fazer os restaurantes crescerem e pensa que tem, pô, mais da metade do mercado de alimentação do Brasil, né? Quando a gente olha de delivery, putz, assim, tem muita venda por outros canais que não é iFood também. A gente sabe, vendo o WhatsApp, né? Que é forte. A gente tem as vendas fora do... Pelo telefone ainda. Em muitos lugares. Então, assim, eu acho que o grande ponto aqui que a gente percebe é o iFood ele tem que se tornar uma ferramenta que ajude o restaurante a vender mais. Quando a gente faz a pesquisa, essas são as duas principais objetivos do restaurante. O terceiro é crédito, né? Acesso a linhas de crédito. Então, se o iFood Delivery ele está super alinhado a ajudar o restaurante a crescer, né? E a gente, como o iFood Pago, for num caminho oposto, a gente está fadado a não dar certo. Sim. Então, eu acho que o grande objetivo aqui é como que eu garanto... E aí, de volta, passando a tranquilidade para o pessoal que eu vou tratar todos os dados com muita segurança. O iFood é uma empresa muito séria quando a gente fala de dados. Inclusive, quando a gente fala de, por exemplo, Maquinona, né? Que tem uma parte de CRM. A gente teve muita preocupação com essa estrutura de dados. Então, tudo isso para... O restaurante está resguardado de que a gente está usando isso para o bem dele, né? Então, por exemplo, pô, eu vou ter acesso às informações, mas para gerar crédito para você, né? Para gerar empréstimos para o restaurante. Eu não vou compartilhar isso com ninguém. Sim. E junto com isso, obviamente, a gente vai construindo novas soluções para gerar esse sucesso para eles, assim. Eu acho que não tem nenhum interesse do nosso lado de falar, pô, eu quero que você fique refém nosso e isso, de alguma forma, prejudique, porque para a gente, a gente vai acabar perdendo junto. Então, não tem... Cara, que legal essa transparência. Eu acredito ser muito importante a gente tratar o empresário com essa transparência, mostrando, de fato, o que a gente está fazendo no mercado. Existe, sim, uma desconfiança muito grande por trás de algumas... de algumas estratégias que o iFood tem por parte do empresário e é o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa que falo bastante sobre o iFood nos meus canais e muitas vezes o que eu acredito que poderia ser melhorado eu coloco na mesa sem nenhum... sem nenhum cuidado a mais a não ser o que eu acredito de verdade, até porque eu sou um operador de restaurantes, de delivery e sou parceiro do iFood. Então, essa transparência eu acredito ser muito importante para que o empresário tenha essa confiança. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto do iFood, o iFood Pago, vai ajudar muito o Brasil a desenvolver ainda mais o delivery. E não só isso, o iFood vem para ser um player extremamente competitivo no mercado. E eu sei que está chegando uma solução também muito interessante para o salão que é a maquinona. A gente costuma falar uma maquininha, mas agora é maquinona que vai ser usada no delivery também e vai ser usada no salão com um diferencial que você pincelou aí, mas agora eu quero aprender com você que é o CRM. Como é que vai funcionar e de onde veio essa ideia da maquinona? Essa é a segunda vez que a gente tenta lançar uma máquina no mercado, né? Quando a gente olha o mercado de alimentação, o delivery ainda não é a maior fatia, né? A gente sabe que a venda no salão é super representativa. Até porque muita gente ainda não tem delivery, né? Não tem delivery, metade ali não tem delivery e a parte que tem, inclusive, boa parte, também tem vendas representativas no salão, mesmo quando opera em delivery, né? Exato. Então, assim, então a gente percebeu o seguinte, se a gente quer ser um ecossistema de alimentação e ir além do delivery, é intuitivo que a gente comece a criar soluções para apoiar também no mercado de venda de salão. Quando a gente fez a primeira tentativa, a gente fez uma maquininha padrão igual todo mundo tem no mercado e tentamos ali entrar com algumas integrações, algumas soluções novas, não foi bem sucedido. E aí, de volta. Por isso que eu falo que o mercado brasileiro de produtos financeiros é super competitivo. se você não tiver um diferencial muito claro, você não consegue ganhar o jogo. E aí, a gente, dessa vez, voltou para a prancheta, pensou como a gente ia fazer, o que a gente podia fazer de novo, diferente. E aí, a gente criou uma estratégia que é qual que é o principal objetivo do restaurante? É vender mais. Sim. Tá bom. Como que a gente, através de produtos financeiros, pode ajudar ele a vender mais? Aí, a gente já falou um pouco do fluxo de caixa, do empréstimo e tal. A gente falou assim, tem um outro lado aqui que é eu, de fato, aumentar a frequência de clientes na loja dele e trazer novos clientes para a loja dele. E aí, a gente criou a Maquinona, que ela é basicamente, você é um meio de pagamento, uma maquininha igual qualquer outra maquininha esteticamente. Só que quando o cliente paga a conta dentro dessa maquininha, ele acaba compartilhando o telefone dele, a gente consegue vincular com os dados do iFood. E aí, como a gente tem os dados das informações, onde essa pessoa mora, o que ela gosta, o que ela come, a gente consegue criar uma inteligência do nosso lado, onde a gente ajuda o restaurante a depois trazer essa pessoa de volta para o salão dele. Isso é genial. Através de um programa de fidelidade. Então, por exemplo, o antigo cartelinha que carimbava, né? Ou a antiga desconto em algum prato, alguma coisa assim, a gente vai automatizar tudo isso. Então, você vai... Junte 10 e ganhe 1. Exato. Você pode... Faz a mecânica da forma como você entender e a gente consegue fazer essa comunicação chegar para o consumidor, né? Então, por exemplo, ele vai estar lá no aplicativo do iFood, ele vai ver as fidelidades. Pô, a gente consegue mandar para o WhatsApp dele falando, ó, você ganhou um almoço grátis. Sim. E aí, a gente consegue também automatizar isso, coisas que antes eram impossíveis para o restaurante. Pensa que muitos restaurantes enxergam todos os clientes como primeiro cliente. É verdade. Né? Toda vez que uma pessoa vai, não importa se ela almoçou lá na semana passada, almoçou no mês passado, almoço... Se você não conheceu o garçom, se você não tem uma relação pessoal e a gente sabe... A gente até falou um pouco isso antes da gravação aqui, né? De... O nível de turnover, de rotatividade de profissionais que a gente tem. É difícil você criar essa conexão em todos os lugares. Então, a gente falou assim, como que a gente traz tecnologia para resolver esse problema? Então, a gente está nesse passo, a gente está botando o contato do restaurante com o cliente e tornando isso uma ferramenta de vendas. E aí, a maquininha, ela deixa de ser maquininha, a gente é apelidado de maquinona porque ela ganha um papel onde ela não é só um meio de pagamento, não é só... Putz, se eu não tiver... Vamos lá, Estônia, eu passo na PagSeguro, eu passo na rede e está tudo igual. Deixa de ser desse jeito. Para de brigar só pela taxa, né? É, e eu acho que a gente... E hoje, a maioria do mercado obriga por taxa ou por pós-venda e... Exato, é atendimento e taxa, eu acho que a gente fala assim, a gente tem que ser melhor. Então, a gente tem que manter uma taxa competitiva com um atendimento de pós-venda que a gente vai construir para ser tão bom quanto... Porque assim, um problemaço é você ficar sem maquininha. Ou aquela máquina que quebra o tempo inteiro. Exato. Então, assim, esses dois pontos são obrigatórios. Só que a gente falou, tá bom, mas a gente já tentou fazer isso e não é tão fácil a briga. E o além, e aí aqui é onde a gente de fato está focando muito esforço e muita tecnologia, é como que eu ajudo o restaurante nessa conexão com os clientes. Bernardo, eu acho que o iFood está estudando o meu material. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Em 2007, eu defendi uma tese de mestrado falando sobre fidelização no delivery e sobre fidelização para negócios de alimentação. E eu consegui comprovar através de um estudo científico que 70% do mercado de alimentação não trabalha qualquer sistematização de fidelização. Então, fiz essa brincadeira dizendo que o iFood está estudando o nosso material para dizer que eu sou um dos maiores defensores da oportunidade da fidelização no nosso negócio. e a gente tem dois desafios na minha visão diferentes. O primeiro desafio é o desafio do delivery que é um pouco menos difícil, um pouco mais simples do que no salão. No delivery eu tenho o telefone do cara, muitas vezes o próprio iFood cria ali um clube de fidelização para o cara que ele ganha cupons e etc. Enfim, a gente tem várias soluções hoje para fidelização no delivery que é quando eu capto o dado desse empresário. Mas, quando a gente vem para o salão você definiu muito bem na minha visão que sempre o cara é enxergado como primeira venda. Se você que está escutando aí o nosso podcast no Spotify aproveita e já assina aí o nosso canal dá cinco estrelas aí para o nosso podcast no YouTube assina o nosso canal também ativa o sininho para receber outras notificações dos próximos podcasts mas eu quero que você que está escutando a gente faça um teste nos últimos dez restaurantes que você foi ou preste atenção nos próximos cinco que você vai dificilmente você vai receber um contato desse restaurante te convidando para voltar dificilmente você vai ter a oportunidade de ter um cadastro em um restaurante que vai te mandar um benefício para você voltar ou seja a gente tem um baita uma baita oportunidade que é de tornar o custo da aquisição mais barato porque eu posso ter um tempo de vida do cliente que é o que a gente chama de lifetime value muito maior quando eu tenho o cadastro desse cara então o dono de restaurante vai ter a oportunidade com a maquinona de ter um CRM ali implantado para que o cliente possa voltar mais vezes através de benefícios e até de lembretes né Bernardo muitas vezes o cara não voltou no seu restaurante porque ele não está nem lembrando que a experiência foi bem legal então eu vejo isso como um grande benefício super e eu acho que você fala bastante mesmo disso né de fidelização se não me engano uma das palestras que você vai dar até no evento do iFood vai ser nessa linha né estou ansioso para assistir vamos estar lá mais de 10 mil pessoas vai passar por esse evento qual a data me lembra vai ser 25 e 26 de setembro 25 e 26 de setembro um desafio minha filha vai estar nascendo eu vou estar lá fazendo palestra nos dois dias de evento iFoodMove vai ser o maior evento de delivery e talvez de food service da América Latina da América Latina vai ser gigante acho que a gente está super animado também até aproveitar para fazer uma uma divulgação aqui para todo mundo vai ser uma oportunidade muito especial o primeiro evento a gente está trazendo palestrantes dos Estados Unidos a gente está trazendo Serena Way e de diferentes áreas então a gente traz Serena Williams que é uma esportista incrível a gente traz C-Levels de empresas americanas de alimentação presidentes de grupos de alimentação do Brasil então assim os maiores e traz o Maranhão lá de Sete Lagosca e que vai falar vai fazer exatamente duas conversas ali então assim acho que a gente vai ter muita coisa legal e assim eu acho que o seu público que já é um público interessado em aprender acho que vai ser um super mergulho ali de intensivo então todo mundo a gente inclusive vai deixar um cupom aí não sei se o pessoal consegue botar na tela na descrição para dar desconto para o pessoal que acompanha seu canal e participar porque eu acho que vai ser uma oportunidade legal a gente está ao vivo aqui já fala aí qual é esse cupom a gente tem ele aí alguém consegue trazer para a gente se a gente conseguir botar no chat ali bernardo underline ferrarine underline ifoodmove10 e aí podem usar está no meu nome aqui a gente já consegue comprar o desconto o ingresso qual é o desconto 20% a gente está dando 10% 10% de desconto no ingresso 10% de desconto então com o cupom do Bernardo a gente vai colocar na descrição desse podcast também a gente vai colocar aí para que todo mundo possa ter essa oportunidade de participar do ifoodmove que eu também acredito que vai ser um grande sucesso eu fiz duas palestras novas com um grande estudo que a gente está fazendo nesse último ano do comportamento do consumidor do quanto as coisas mudaram nos últimos anos para a gente trazer informações para direcionar trazer mais clareza para o empresário fresquinhas de coisas que estão acontecendo agora então a gente vai estar junto nessa jornada Bernardo a gente já vai chegando aqui então no final desse episódio eu quero que você deixe um conselho uma mensagem para quem está quem ainda não conhece o ifood pago e que agora passou a conhecer mais para a pessoa que quer se tornar cliente do ifood pago eu não sei se é fácil se é difícil conta para a gente aí deixa uma mensagem final bom acho que primeiro de tudo é eu gosto muito daquela frase né de quem chega antes bebe água limpa então assim eu acho que puxa está por dentro do que está acontecendo acho que o primeiro passo para você conhecer tudo que a gente vai estar lançando de novidades a gente teve seguros chegando esse mês a gente está tendo lançamentos contínuos de melhorias e produtos então é muito simples você entra lá na loja de aplicativo do seu celular baixa a conta digital chama conta digital ifood pago baixou o aplicativo você faz um cadastro é bastante simples coisa de 10 minutos você finaliza todo o cadastro vai para aprovação aberta a sua conta você já começa a aproveitar tudo que o ifood pago tem para oferecer então você já pode contratar antecipação você já pode verificar se você tem acesso a crédito a benefícios de crédito já pode também fazer contratação de seguros e outros produtos todos que a gente tem lá dentro então acho que a ideia ali é que a gente consiga sempre estar trazendo novidade então de fato transformar em vida real e a prática aquilo que a gente está falando para o nosso parceiro que é ajudar ele a vender e a prosperar acho que o feito é mais importante do que a gente simplesmente vir aqui e prometer então de fato acho que é uma super oportunidade para você ir lá experimentar e conhecer um pouquinho mais se ainda não tiver a conta e puxa queria também ficar super à disposição do pessoal a qualquer dúvida a gente está sempre querendo estar próximo qual o canal que as pessoas falam ou com você ou com alguém do iFood Pago acho legal a gente usa muito o canal iFood para parceiros a gente está tanto no YouTube acho que vocês já conhecem iFood para parceiros tanto no YouTube quanto no Instagram e quem precisar também falar direto comigo é Bernardo Ferrarini nas mídias sociais aí pode me adicionar é um prazer sempre estar próximo de vocês tento estar sempre conhecendo aprendendo então todas as vezes que a gente participa a gente aprende muito e acho que o meu ponto de reforço aqui para fechar é de fato a importância de você cuidar da gestão do restaurante acho que tem tanta gente que tem o dom para a cozinha ali faz o negócio e tem bota energia bota anos de esforço e esquece às vezes que é uma empresa e acho que é importante a gente entender que o restaurante ele também é uma empresa e uma empresa ela precisa ter esses cuidados de gestão então estar sempre se desenvolvendo aprendendo e tentando melhorar nessa capacidade é fundamental acho que acompanhar seu canal é uma das melhores formas os nossos canais também os eventos que a gente enfim patrocina acho que são importantes para ajudar o restaurante o dono do restaurante a tentar melhorar nesse lado que legal Bernardo Ferrarini segue o Bernardo lá segue também arroba donos de restaurantes eu tenho certeza absoluta que a gente está no mesmo propósito no mercado que é ajudar o dono de restaurante a crescer a prosperar eu inclusive quero testar o iFood pago vou baixar vou abrir a minha conta vou usar até para eu trazer o feedback para as pessoas aqui no meu canal trazer tudo que eu acredito que foi legal para mim e o que o iFood vai precisar melhorar porque eu vou sempre cobrar melhorias do iFood pago do iFood também galera para você que ficou até o final eu te vejo no topo valeu galera tchau valeu pessoal até mais